Olá meus amigos, quem fala aqui é o Adeiro do Costa, teu amigo, teu colega, teu parceiro. Então, eu venho por intermédio deste vídeo, neste momento, fazer um comunicado a todos, irmãos, todo o Brasil e aqueles que nos amam, nos seguem e me deu o privilégio de estar dentro de tua casa com a minha voz, através de tantas mensagens ministradas nesse país, em tantas igrejas. Eu venho comunicar algo importante da minha vida, da minha origem, do sucesso, a fama e até mesmo a minha decadência. Eu venho falar, depois do ocorrido com a minha pessoa, eu fiquei entre a vida e entre a morte, eu vi a morte. E o que eu estou a passar a vocês e a decisão que resolvi tomar é uma decisão para o meu bem como homem, como pessoa, como cidadão, como alguém igual a você. Quem fala nesse momento com você, é um homem normal. Depois de tantas perdas que eu tive, perdi tudo. O mais importante, a perda da família, perdas e mais perdas, a origem daquilo que nós nunca deveríamos pensar em perder. Mas, este mal chegou até a mim e com muita tristeza dentro do meu coração, eu venho comunicar a vocês. Elas vieram a mim, as drogas. Elas me abateram. Tentamos, de alguma maneira, esconder de todos, porque aqueles que nos buscam em todas as redes sociais, eles querem nos ver bem. Eles querem nos ver sorrindo, querem nos ver com palavras bonitas, sempre positivas. E, às vezes, esquece que somos pessoas humanas, que somos tomados pela tristeza, pela solidão, viajando o Brasil e o mundo, dentro de quartos, sozinho. E, no momento, tão tenebroso, os meus refúgios, eles se esgotaram, como também as minhas forças de recursos para buscar ajuda que deveria ter buscado bem antes. Eu não podia continuar dessa maneira, dessa forma, sabendo que estaria eu andando diante de Deus, de uma forma não digna e justa e diante da igreja, diante do povo. Então, eu resolvi tomar essa decisão e falar abertamente a todos, pedir sua ajuda, seu abraço, pedir o seu carinho para comigo. Eu vou me tratar. Você vai poder me acompanhar o meu dia a dia, o meu tratamento. Eu vou me recuperar. Eu sei que muitos vão interceder, outros vão me odiar. Mas, uma coisa é certa. Eu vou dar a volta por cima. E serei uma bênção na vida de muitas pessoas que também precisam tomar sua decisão como eu tomei a minha. Você vai me acompanhar o dia a dia. O dia do pastor Adeil, o dia do Adeil do Costa, deste homem normal aqui. Tudo, todos os dias. E você vai ver que ainda há esperança para uma árvore quando ela é cortada. Eu fui plantado junto a ribeiros. Eu fui criado por grandes líderes. Eles me prepararam para ser ganhador de alma, um vencedor. Eles não me prepararam para ser um derrotado. Mas, enquanto fomos humanos nessa terra, só Jesus veio sem pecado, subiu sem pecado e sem pecar para conhecer as fragilidades de um pobre pecador. Preciso de você. Preciso do seu apoio. Eu, Adeil do Costa, preciso da sua ajuda. Recomeçar. Essa é a minha nova história. Essa é a minha nova história.